Se você tivesse feito também, eu sei que é quase a mesma coisa. E vou andando. Eu vou entrando... Todos os scriptas vão entrando com vocês. Na hora que isso acontece, vocês vêm que o Kian olha assim, e ele começa a ir caminhando. E ele chega no Aleph, ele nem fala nada, e começa a caminhar. Ele passa por vocês e começa a caminhar sozinho em direção ao caminho. Eu vou atrás do Kian. Que fica bem escuro. O Kian passou no meio de todo mundo? Ele passou, ele foi passando pelo meio e não olha pra ninguém. Ele tá fedendo. Você quer cheirar o Kian? Eu quero cheirar o Kian. Ele tá bem fedido, ele tá suado. Eu quero virar pro Boris assim, só de que eu tinha falado. Podia ter tomado um banho, né? Sabe de tudo e não sabe se esfregar. Vocês vêm o Kian sumindo nas sombras, assim. Ele vai entrando nesse túnel escuro. O único que conseguem enxergar no escuro é o Gal, né?